Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, prova que foi realizada aí no segundo dia do ano de 2022, questão número 18 da prova modelo D, cujo tema é raízes de um polinômio. A questão propõe o seguinte, dado o polinômio PX igual a M mais 39 que multiplica X mais X³ menos 36 menos 14 ao quadrado, e sabendo-se que 1 é uma raiz de PX, é correto afirmar que as outras duas raízes de PX são números. Então, inicialmente, a gente tem esse polinômio aqui, PX, que é igual a M mais 39 vezes X, porém, como disse que uma das raízes é 1, vou substituir aqui o X por 1 em todos os lugares. Aqui, então, vai ser M mais 39 vezes 1, mais 1 ao cubo, menos 36 menos 14 vezes 1 ao quadrado. Vou igualar a zero aqui, M vezes 1, M mesmo, 39 vezes 1, 39, 1 ao cubo, 1 mesmo, menos 36, 14 vezes 1 ao quadrado, que é o mesmo, 14, negativo aqui no caso, né? Então, menos M, trouxe o M para antes da igualdade, 39 mais 1, 40, menos 50, menos M é menos 10, multiplicando por menos 1, inverte tudo. Como eu achei que o M vale 10, eu volto aqui no polinômio PX e substituo o M por 10. E já vou organizando aqui na ordem decrescente dos expoentes aqui, ó, X ao cubo primeiro, né? Que tem maior expoente, depois vem menos 14X quadrado. Agora, eu posso fazer aqui o M vale 10, 10 mais 39, 49 vezes X. Aqui ainda tem o menos 36. Aqui eu tenho um polinômio do terceiro grau, eu posso aqui, pelo dispositivo de Brio Ruffini, baixar o grau dessa equação para o segundo grau. Como que eu faço isso? Olha, eu sei que uma das raízes aqui é 1, então eu já coloco 1 aqui e coloco todos os coeficientes aqui, ó. É 1X ao cubo, então vem aqui o 1. São menos 14X quadrado, então menos 14 é o coeficiente aqui, 49 é o coeficiente aqui, e por último, menos 36. E pelo dispositivo de Brio Ruffini, a primeira coisa que a gente faz é baixar esse aqui, ó, baixei esse 1. Baixado esse aqui, ó, eu faço 1 vezes 1 e somo com menos 14. 1 vezes 1 é 1, somado com menos 14, menos 13. E o mesmo eu faço aqui, pego 1, multiplico por menos 13, dá menos 13, e vou somar isso aí com 49. 49 tira 13, fica 36. O mesmo eu faço aqui, 1 vezes 36 é 36. Menos 36, zero, zerou. Então agora a minha nova equação do segundo grau, o primeiro termo dela tem coeficiente 1, o segundo tem coeficiente menos 13, e o terceiro 36, igual a zero para eu achar as raízes. Raiz é o valor de X, raiz é o valor de X. Isso, então, vamos procurar o valor de X. Aqui o A vale 1, o B é menos 13, o C é 36. Eu acho, pela soma e produto aqui, vai ser mais simples. Você pode fazer na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, ou soma e produto. Eu creio que soma e produto aqui é mais fácil. Soma é menos B sobre A, produto é C sobre A. Assim, menos B, como B já é negativo, vira mais, mais 13, dividido por 1, 13 mesmo. Produto, C sobre A, C é 36, dividido por 1, dá 36 mesmo. Agora, o desafio é achar dois valores, que um somado com o outro dá 13, um multiplicado pelo outro, porque produto é multiplicação, dá 36. Ora, para chegar aqui a 13, eu posso somar 4 com 9, 4 mais 9, 13. E também dá certo o produto, o produto de 4 por 9 é 36, então são os números 4 e 9. Então, vamos analisar as alternativas. Inteiros, primos? Não, nenhum é primo. Para ser primo, só pode ter dois divisores, 1 e ele mesmo. Aqui tem o 1, tem o 2, tem o 4. O mesmo eu digo aqui, 1, 3 e 9. Irracionais? Não, irracionais são números que não têm raiz quadrada exata ou dízima não periódica. Inteiros, quadrados, perfeitos. Perfeito, essa é a nossa alternativa. O que são quadrados perfeitos? São números que têm raiz quadrada exata. Tipo aqui, o 4 tem raiz quadrada 2 e o 9 tem raiz quadrada 3. Então, perfeito, a alternativa correta, letra C. Se é de conta com você se inscrevendo aí no canal Matemática Simples e Prática. Assim a gente vai compartilhando conhecimentos, ok? E vou deixar rolando aqui no final para você uma musiquinha de um clipe que eu fiz do grande Raul Seixas, que chama-se Tente Outra Vez. Se você errou da primeira, tente da segunda. Se você não passou na primeira vez na prova, tente de novo, tente outra vez, sempre. Tente Outra Vez. Tente Outra Vez. Tente Outra Vez. Tente Outra Vez.